Olá torcedor, você que está chegando agora aqui com a gente, já quero lhe abraçar e dizer que é sempre um prazer ter você acompanhando os nossos vídeos aqui no nosso canal do Youtube, pois é, Moisés Silva TV, assim fica mais fácil de você me encontrar em qualquer lugar aqui no Youtube, você só botar lá no endereço e me encontrar, já peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e comente os nossos vídeos, porque vai fortalecer o nosso trabalho. Vamos lá, porque tem muita coisa para a gente conversar agora nesse vídeo, porque iremos falar de Santa Cruz, Esporte e Náutico, tudo juntinhos com você depois da vinheta, vamos lá? Pois é, estou de volta para a gente falar aí dos times de Pernambuco, rapaz, 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 todo dia tem uma novidade nos três de Pernambuco, é jogador que vai estrear, ou jogadores que vão estrear, é jogadores que vão embora, ou jogadores que estão indo embora, é time que manda o treinador também pegar o beco, porque não está rendendo, tudo isso agora aqui, eu falando com vocês, a gente começa a falar do Náutico, vamos falar do Náutico, porque o Náutico liberou o Marcelo Chamusca, né? Depois de resultados negativos, o treinador está fora do Náutico, pois é, como um acordo, deixou a equipe ao virrubra, ele deixou a equipe na oitava posição, 35 pontos, né? Sem conseguir jogar, o time não jogava, o time não criava, é um time muito louco, eu posso falar assim, ele desfez tudo que foi feito com o Hélio dos Anjos, pois é, se alguém pensou que ele poderia melhorar o Náutico, na minha opinião, ele piorou o Náutico, porque o time com o Hélio dos Anjos, pelo menos, era um time organizado, taticamente, defensivamente, era um time sim organizado, o Chamusca ficou um time desorganizado, um time que erra, errando bastantes passes, transição, como eu sempre falo, no meio de campo, aquele trabalho de meio de campo, não estava tendo mais, porque os jogadores não tinham confiança para fazer isso, e sem falar também que ele morreu numa estrutura tática o tempo todo, sem ter uma ideia, uma filosofia, sem poder mudar, não conseguia mudar dentro da partida. Foi esse conjunto de coisas ruins que ele trouxe, na minha opinião, para o Náutico, de coisas que não conseguiram vingar, que aí terminou com sua saída do Náutico. Recisão, conversa entre as duas partes, e ele acabou saindo do Náutico. Lembrando, o Marcelo Chamusca já não tinha feito um bom trabalho no Botafogo. O Botafogo do Rio deu graças a Deus quando ele pegou o beco, quando ele pegou as malinhas e se mandou do Rio, caiu aqui de bandeja no Náutico, e o Náutico veio aí abraçar o Chamusca, o Chamusca abraçou, e literalmente, se ele não vai embora, ia morrer junto. Aí fica a interrogação, quem vai ser o novo treinador do Náutico? Vai ser quem? Você que é torcedor, na sua opinião, quem você quer? Tem uma conversa aí que pode ser o Lysca doido, que já passou pelo Náutico, já fez toda aquela papagaiada, ele é muito maluco. Pode ser também o Guto, o Guto que estava há pouco tempo aí no Fortaleza, será que o Náutico tem dinheiro para contratar esse atleta? Pode ser o Roberto Fernandes, que caiu para a Série D com o Santa Cruz, ou pode ser aí, quem sabe, o próprio Hélio dos Anjos. Segundo informações do Roberto Nascimento, grande jornalista aqui de Pernambuco, houve uma conversa com os jogadores, ligando para o Hélio dos Anjos, e convidando, quem sabe, dizendo, volta para salvar, volta aí para o nosso clube, volta aí para a gente, e pode acontecer, até porque o Hélio dos Anjos tem aquela confusão da rescisão de contrato, que ainda não foi, ainda não chegaram a uma conclusão entre ele e a diretoria, ele também não aceitou com time algum, então pode ser uma boa, ele já conhece o elenco, isso também seria bom para o Náutico, né? Então a gente, se caso for o Hélio dos Anjos, que na minha opinião, né? Eu falei até agora, quando eu participei agora há pouco de uma live, que Roberto dos Anjos seria, na minha opinião, o mais propício, né? O mais certo, mas para isso ele tem que vir não como, assim, uma piedade, estou voltando porque é um favor, porque tem que vir, se ele vier, com foco em continuar o trabalho, fazer o trabalho melhor, o que ele pediu à diretoria foi jogadores, a diretoria disse que não ia contratar porque não tinha dinheiro, o cara foi embora e contrataram o Jair Olson, contrataram o lateral Júnior Tavares e outros jogadores, o Jacobi, esses jogadores que aí que foi contratado, que falaram que não tinha dinheiro para contratar a diretoria do Náutico, né? Então ele foi embora por conta dessa e outras resenhas, né? Aí, será que tem clima para ele voltar? E existe clima no momento desse? O que tem que ter é trabalho, né? Eu acredito nisso, se ele volta focado, e se os jogadores também querem a sua volta, nada mais justo do que trazer um cara que montou essa equipe, que conhece, foi campeão estadual, de volta para os aflitos, né? Se caso for ele, eu vou torcer que dê certo, eu acredito que com ele seria a decisão mais acertada, mas vamos ver o que é que vai acontecer. O Náutico não tem muito tempo para estar se lamentando, tem jogo aí contra a equipe do Remo lá em Belém, e depois tem um CRB em casa. Então o Náutico precisa voltar a vencer para pensar grande e voltar, quem sabe, para a Série A. Precisa melhorar o desempenho, precisa melhorar em tudo, né? Fora e dentro de campo, é isso que o Náutico precisa. Então a gente vai aguardar para ver o que é que vai acontecer, e assim que sair aí a informação de um novo treinador para o Náutico, a gente vai falar aqui nesse canal, que é o canal do futebol pernambucano. Vamos falar do Santa Cruz? Falar do Santa Cruz é uma loucura, né? Pois é, o Santa Cruz, o mundo está caindo lá no Santa Cruz, o torcedor, você que é torcedor tricolor, fica triste comigo não, nem chateado, porque lá a merda cobriu, literalmente. Está todo mundo indo embora, meu amigo. E o Santa Cruz começou, vai, pega o beco, vou contar aqui a lista, viu? Vou trazer aqui os jogadores que foram embora. O Alassie Pernambucano, Augusto César, Bruno Moraes, o Eriton, graças a Deus que foi embora, que jogador, viu? Aí tem mais, Rondinelli, Levi, e tem mais uma penca aí para ir embora também do Santa Cruz. Mostrando aí a incompetência dessa diretoria do Santa Cruz, o mau trabalho que foi feito, o mau planejamento, trouxe mais de 40 jogadores, mais de 3 treinadores. Quando juntou tudo, moral da história, Série D e esse desmanche, desmanche, né? Melhor dizendo, de jogadores indo embora. Na minha opinião, não vai fazer falta esses atletas não, viu? Porque o Alassie Pernambucano, que veio do América, chegou aqui e se concluiu, não jogou mais. Augusto César, meu Deus do céu, como é fraco. Bruno Moraes, veio para cá para ficar em forma para jogar em outra equipe, né? Veio fazer sua colônia de férias aqui no Arruda. Meu Deus. O Eriton, quando atuou nas laterais, ninguém sente falta. O atacante, Levi, não cruza, não toca, não faz nada. E o Rondinelli, esse meio aqui, ah, Rondinelli está chegando e vai ser melhor para o Santa Cruz. Foi pior, meu amigo. Foi pior porque o cara não rendeu na dita de nada. No total, 11 partidas aí desse atacante, né? Do Levi, com a camisa do Santa Cruz, e nada, e nada, de nada, de nada. Pois é. E não fique aí espantado se outros atletas também rescindiram o seu contrato e irem embora do Santa Cruz. O que eu fico preocupado é como vai ser essa equipe, né? O Santa Cruz tem um jogo importantíssimo na Copa do Nordeste. Ainda está vendo se vai ser o Floresta ou o 13, né? Ainda está vendo o que vai acontecer, mas vai ter esse jogo importante. Esse jogo vale mais de um milhão de reais. Lembrando que esse um milhão de reais é fundamental para os cofres do tricolor do Arruda, que não vai ter renda nenhuma, porque a Série D é uma porcaria de renda, viu, gente? E sem falar também do Campeonato Pernambucano, que não tem público ainda, vai começar a votar o público, mas mesmo assim não tem jogos, se não for os clássicos, Sport, Santa Cruz, Náutico, Santa Cruz, Salgueira, ainda dá para trazer um público central, mais ou menos, mas não tem graça, é um campeonato ruim, fraco, né? E não tem, não atrás públicos, né? E o Santa Cruz não vai ter esse público. E se quiser voltar, bater lá e voltar, tem que fazer um planejamento sério e tem que saber de fato o que quer. Lembrando que o Santa Cruz precisa ir bem no Campeonato Pernambucano, porque no ano que vem, na temporada seguinte, se o Santa Cruz não conseguir ir bem na Série D, espero que isso não aconteça, ele precisa ter conseguido ficar numa colocação boa no estadual para que ele possa conseguir ir para a Série D do ano de 2023. Eu estou torcendo para que o Santa Cruz não suba para a Série C do ano que vem, do ano de 2023? Não, mas a gente tem que pensar também o ônus da coisa, né? Não é só o bônus. Então o Santa Cruz precisa ficar atento a isso, porque pode se complicar se não fizer um planejamento sério. O Joaquim, que é o presidente atual do Santa Cruz, que é da ProSanta, disse que não sai, não renuncia. Beleza, Joaquim. Então, bota a gente, delega pessoas que entendam de futebol, porque você, infelizmente, mostrou que não sabe de nada. Você não sabe de nada de futebol. Não sabe a linguagem do boleiro. Não sabe a linguagem dos jogadores dentro do vestiário. E começar a dar uma voltinha na várzea. Começar a ir na Mata Norte, começar a ir no sertão. Procurar atletas. Porque não vai conseguir trazer atletas. E também não tem dinheiro para isso. Então o Santa Cruz sempre voltou quando caiu no fundo do poço. Voltou com esses atletas que eram da base. Voltou com jogadores que eram e conheciam o clube e que gostavam do clube. Não adianta você trazer medalhões caros. O Santa Cruz primeiro nem tem nem dinheiro para pagar. E esses caras não tem amor à camisa do Santa Cruz, não respeitar a história. Tudo isso influencia. Mas essa demanda de jogadores. Pipico, lembrando que Pipico renovou com o Santa Cruz. Provavelmente o Jordan também já está aí conversando com o Santa Cruz. Outros atletas podem ficar também. Talvez o Tassísio, o lateral Leonan, o lateral esquerdo Leonan. A gente vai acompanhar tudo isso, tá bom? Mas o que eu digo é o seguinte. Santa Cruz ainda tem um jogo. Se tu mova areio nos jogos que precisava vencer, nesse último agora, a gente tem que preparar o saco para contar os gols que o Santa Cruz vai levar. Porque vai bem desfigurado, com uma equipe totalmente diferente para jogar essa última partida da Série C, desse vexame na Série C, caindo com duas rodadas de antecedência para a Série D. A gente vai estar acompanhando o torcedor Tricolor. Lembrando que vai ter uma reunião no Santa Cruz. O Conselho Deliberativo vai fazer uma reunião para ver se força a renúncia do presidente ou não. Tem muita coisa para rolar, muita coisa para acontecer. Mirinda, que é, na minha opinião, o quinteno de futebol nesse Santa Cruz, disse que fica no Santa, apesar das declarações dele bem antes, antes do Santa Cruz cair para a Série D, teve uma declaração que ele falou que no final da Série C ele encerraria o círculo no Santa Cruz, depois que ele disse que vai ficar com o presidente, com o Joaquim. Enfim, tem muita coisa para acontecer ainda e a gente vai, claro, que acompanhar e deixar você atualizado aqui no canal do Moisés Silva TV no YouTube. Para dizer que a gente não falou do esporte, o esporte é uma loucura. O esporte tem jogo contra o Fortaleza no fim de semana, o jogo vai acontecer na Arena de Pernambuco, viu, torcedor? Vamos lembrar também disso aqui, que é pela 22ª rodada da Série A, agora falando do esporte. Os dois jogadores que chegaram aí, o Nicolas Aguirre e o Vander, Vander, o Vander, deixa eu ler aqui direito o nome dele, eu sempre me complico quando vou falar o nome desse atleta, desse atleta que chegou para o Santa Cruz, ou melhor, que chegou para o esporte, deixa eu encontrar aqui o nome dele. Vander, não, desculpa, eu me complico mesmo quando vou falar o nome dele. Vander, pronto, daqui a pouco eu encontro o sobrenome desse danado. Mas sim, encontrei agora, o Vander, o Vander está regularizado, o Vander e também o Nicolas Aguirre. Esses jogadores estão regularizados e já podem ser opções para a próxima partida contra o Fortaleza. Jogo importante para o esporte. O esporte precisa fazer uma campanha de time que está lá em cima para conseguir escapar dessa Série B. O terceiro ano precisa, no mínimo, de 28 pontos, precisa conquistar esses 28 pontos. E outro detalhe, precisa ter 52% de aproveitamento, salvo engano, para não cair para a Série B. É complicado, viu, torcedor? Não vai achando que vai ser uma coisa fácil, não, porque na vida do esporte tem Fortaleza, só isso, né? Tem o Grêmio, que ganhou do Flamengo, tem Corinthians, tem Flamengo. essa é a criança que o esporte vai enfrentar daqui para frente, com esse treinador que ainda está tentando se atualizar dentro do esporte. Foi um erro o esporte ter contratado esse treinador. O Gustavo Florentino não conhece ainda o futebol pernambucano, não conhece o futebol brasileiro. E eu quero saber quem é o cara, a inteligência, o cara lá, o cara do esporte, que está trazendo um jogador que está dois, três meses, dois o quê? Quatro, cinco meses sem jogar. O Nicolas Aguirre, quando jogou, meu amigo, era no tempo que vovó ainda era viva. Só para você ter ideia quando esse jogador jogou, né? E está um bom tempo sem fazer gol. Está atacante que não faz gol. O Vander, né? O Vander, a última partida do Vander foi no dia 25 de junho. contra o Internacional quando ele atuava aí pelo Wallhead da Bolívia, né? É, meu amigo. É uma situação que eu fico pensando. Para essa partida, o esporte tem desfalque, né? Para essa partida. Deixa eu trazer aqui direitinho, para você ficar bem ligado. É, deixa eu conseguir encontrar aqui, viu? É, mas eu sei que o esporte tem um desfalque para essa partida, mas, assim, vamos ver o que ele vai colocar para esse jogo. O que acontece ainda de fazer uma resenha, vamos fazer um pré-jogo, vamos detalhar para você esse jogo do esporte, né? Mas eu quero destacar aqui que o esporte já sim regularizou esses dois jogadores contratados, o Nicolas Aguirre e também o Vander. O Vander já está regularizado no esporte, né? e já é opção para esse jogo que o esporte tem difícil contra a equipe contra a equipe do Fortaleza, né? O Vander Vieira. Olha só, consegui encontrar o sobrenome dele no finalzinho da live, no finalzinho desse vídeo. Pois é, a gente vai ficar acompanhando todo o desenrolar lá no esporte, né? Mas, eu fico preocupado, né? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo lá no esporte, é muita coisa que não é boa no esporte, é jogador que vai embora. Sim, e o esporte tem até sexta-feira, né? Dia 24 para escrever jogadores para jogar a Série A. É bom a gente destacar isso também. Até sexta-feira o esporte tem aí, né? Tem esse... Pode escrever jogador. Lembrando que o esporte está querendo um lateral direito. Ninguém sabe quem que vai ser. Mas o esporte precisa de um lateral direito, ele quer um lateral direito e a gente vai acompanhar esses dias, pode ter mais novidades lá pelas bandas da Ilha do Retiro. Pois é, torcedor, é isso. A gente vai ficando por aqui. A você que acompanha esse vídeo até o final, a gente agradece pela sua audiência e paciência de ouvir aqui o Moisés Silva, né? O jornalista Moisés Silva. Mas, não esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, porque é muito importante para fortalecer ainda mais esse trabalho. A gente fica por aqui. Até qualquer hora. Muito obrigado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri